Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E vocês devem estar olhando aqui o cenário, né? Um papel de parede meio rosa ali, uma penteadeirinha. É que, na verdade, eu tô no quarto da casa da minha namorada. Olha só, que fofo. Mas vamos falar agora de um número muito importante, cara. Eu considero esse número muito importante que mostra muito, reflete muito o que é a gestão do clube para o seu principal ativo, que é o torcedor. O que seria um dos clubes sem a sua torcida? O que seria um dos clubes sem a fidelidade, sem o apoio, sem o paixão daqueles que vão ao estádio prestigiar, daqueles que consomem o conteúdo do clube regularmente, diariamente? É o principal ativo, é o principal investimento do clube. É onde a sua gestão tem que olhar também. É um indicador muito importante que mostra qual a popularidade, positiva ou negativa, de sua gestão. E o Flamengo conseguiu fazer isso, ele consegue fazer isso, porque ele aumentou o número de sócios e torcedores para 105 mil, ultrapassando o Palmeiras. O Palmeiras hoje tem aproximadamente 90 mil, entre 89 e 90 mil sócios e torcedores. E nas últimas três semanas o Flamengo teve um salto de 45 mil sócios e torcedores a mais. Muito em virtude do bom momento que o clube vive. Cara, a gestão do Flamengo tem tomado algumas decisões acertadas, como por exemplo, dar um critério de tomada de decisão, de escolha para os seus sócios e torcedores. O Flamengo vai lançar uma camiseta exclusiva para os sócios e torcedores, e eles deram essa opção de escolha. Vai ser uma camiseta em homenagem ao Brasil, devido à Copa do Mundo, e é uma parceria de Flamengo e Adidas. E eles vão fazer o seguinte, cara, eles vão dar a opção do torcedor do Flamengo escolher que camiseta ele vai querer. A gente viu que o Palmeiras lançou uma camiseta especial, uma camiseta comemorativa para o torcedor, para o sócio e torcedor do Palmeiras, mas a Puma e o Palmeiras não deram esse poder de decisão, esse poder de escolha ao sócio e torcedor. Simplesmente fizeram uma tiragem de 15 mil camisas e falaram, ó, vai ser pra avante, coloca o seu CEPF lá e compra. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. E, cara, assim, a gestão do Palmeiras é uma gestão muito controversa, né? Algumas pessoas acham boa, outras pessoas acham ok, outras pessoas acham ruim. A grande maioria é de ok para ruim. Eu, inclusive, não acho boa. Toma algumas decisões acertadas? Toma, mas erra muito no seu planejamento. E isso se reflete pelo número do avante, que está paralisado já faz um tempo. E, inclusive, o seu ex-presidente Paulo Nobre tem que vir nas redes sociais pedir para que o torcedor palmeirense não abandone o programa sócio-torcedor avante. Para você ter uma ideia da popularidade dessa gestão. Enquanto isso, o Flamengo vai navegando em águas tranquilas, vai mostrando que o seu sócio-torcedor vai cada vez mais aderindo à ideia e à proposta do clube. E a grande intenção do Flamengo é voltar a números como era em 2019 e em 2020 lá, né? Que o Flamengo chegou a ser o número máximo de sócios-torcedores colaborando mensalmente com o clube. Depois, obviamente, com a pandemia, todos os clubes caíram, né? Não podia mais ir em estádio, não tinha mais tantos benefícios assim. Então, as pessoas começavam a deixar de aderir ao programa. Então, é isso aí, pessoal. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. E até mais. Valeu.